Ô Clara, a gente vai puxar o nosso verdadeiro ou falso, que é o seguinte, do trio Messi, Mbappé e Neymar, o brasileiro é o mais pressionado, no sentido de dar resposta dentro das quatro linhas, verdadeiro ou falso? E se explique, Clara Buquerque. Se a gente vai colocar dentro do trio, sim, é verdadeiro, porque a gente tem o Messi que já ganhou tudo que tinha pra ganhar, inclusive uma Copa do Mundo que ele acabou de ganhar, e a gente tem o Mbappé que é muito mais novo e que vem de um vice mundial, mas de um reto trick na final da Copa do Mundo. Então, os dois chegaram pra um 2023 mais leves, em momentos completamente diferentes da carreira, mas mais leves, eu acho que eles cresceram na Copa do Mundo. E o Neymar, ainda que não tenha diminuído, porque eu acho que o contexto todo da seleção brasileira, o Neymar não é o culpado, não tem uma responsabilidade maior do que outros, eu acho que ele chega no mesmo tamanho, e eu acho que os outros dois cresceram. Então, nesse momento, eu acho que a responsabilidade maior, até porque é o jogador que está 100%, né, não é o jogador, o Messi está voltando de lesão, o Mbappé a gente não sabe nem se vai ser titular, muito provavelmente não, e quem é o cara pra essa partida de hoje é o Neymar. Então, eu acho que sim, ele é o que chega mais pressionado. Ó, pra liberar a Clara Buquerque, então, ó, audiência rotativa, Clara, faz a venda aí do teu jogo, o que o torcedor pode esperar pra essa grande partida? Olha o bairro, olha o bairro, ó, PSG, vende aí, pô. Vende teu peixe aí, ô Clara Buquerque. Vou vender o meu poisson, viu? Boa! O peixe aqui, em francês. Você torce pro poisson e não sabe? Mas olha só. Não, não, é, tá vendo? Tem que saber aí, vocês que torcem pro poisson. É, olha só, PSG e Bahia de Munique aqui no Parque dos Príncipes jogaço pra abrir essas oitavas de final. Comece com o Neymar, com o Mbappé no banco ali na espreita pra entrar em campo e um Bahia de Munique, que se não é exatamente um trator que a gente já viu, é um Bahia de Munique que veio muito bem crescendo na temporada. É jogaço, muita história por aqui, os dois, nos últimos anos, né, tem se encontrado, os dois clubes tem se encontrado bastante, então é jogaço. A gente abre já o pré-jogo três e meia da tarde no Brasil e HBO Max e também na TNT Esportes, tá bom? Beijo, gente, valeu. Valeu, valeu, Cláudio Boca, tá bom, tá bom, chegou chegando, não tem pra ninguém, valeu, Clarinha, participando conosco aqui no De Placa e obviamente estará acompanhando aí o Paris Saint-Germain, o que pra cinco minutos? Mais cedo pro pré-jogo, vai começar três e vinte e cinco, acabo de receber do meu coordenador. Ah, é? É, três e vinte e cinco. Teve um cinco minutinhos ali, é pra uma resenha, né? É isso. Teve sempre alguma resenha, né? Ó, vamos seguir aqui então, ó, vai deixando o seu like, pessoal, vai compartilhando, se inscrevendo no canal também. Hoje é grande jogo, hein? Merece. O De Plaquinha hoje especial aqui pra gente falar de Paris Saint-Germain e Bahia de Mourique. Já chegamos a três mil? Já chegamos a três mil pra Giovana cantar ou, produção? Eu tava na esperança em terceira, tá? Pô, se não chegou eu vou ficar chateadíssimo. Eu já fiz a minha parte. Eu canto, mas o Ricardinho tem que dançar. Não, 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 presta atenção. Não assuma, não assuma os seus B.O.s e passe pros outros. Rapaziada, falta um like aí, velho. Falta um like aí, meu. Pô, peraí. Ó, audiência legal, produção me informa aqui. Pô, tá gostoso. Tá gostando da resenha, a gente foi pra Paris. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Arturo Quesada. E vamos dar sequência, tá? Deixa o seu like aí. Chegando a três mil, ela vai soltar a voz. Ela que é de bebedouro, de bebedouro para o mundo. Vai soltar a voz aqui. É, Califórnia brasileira. E aí, ô Maurito, seguindo aqui. Verdadeiro ou falso? É o mais cobrado do trio? Que falou a Clara, sim. É, porque chega, quando chega em 17, ele é o Neymar. Chega como o mais caro. O MAP era um projeto, mas já uma realidade foi ficando cada vez maior. O Neymar, desde o início, sempre teve essa coisa. Vou, não vou. Desde o primeiro ano, o Mbappé ficou. Vai, não vai, mas ficou, né? A própria escolha do Mbappé mostrou que ele podia ter ido pro Real Madrid. Outros clubes eu queria, e desde moleque, né? Não foi pro clube do país dele e tal. O Mbappé sempre teve maior afinidade recíproca. Manda do negócio desde a renovação de contrato, da última e tal. E o Messi é aquela coisa, o Messi foi um... A expressão odiosa, a cereja do bolo, mas quando chega o Messi... Oportunidade de mercado. Mercado, eu imagino que você tem mercado pra pagar isso aí. O cara chega, faz tal. Se não foi brilhante também, não foi, mas agora tem em si. Acaba de ganhar a Copa do Mundo pela Argentina. Então, e bem, né? Bem, disposição e tal. E ser o mais cobrado, muitas vezes, não é necessariamente a coisa absolutamente negativa. Sim, sim. O cara que espera. Faz parte. É uma cobrança que eu diria, é um momento bom. Porque ele vinha muito bem até a Copa do Mundo, o time não voltou bem, mas mesmo quando não tá bem, ele que tá segurando as broncas. Uma coisa que é bom lembrar, sim, ele se lesionava antes de carnaval, mas eram lesões mesmo. Era pisão, era fratura, não era nada. Tipo, opa, tô expulso, vou curtir, tá lá no carnaval e não tem festa de ninguém, vai pro jogo. Não, mas... Olha, não tem a figura que alguém tem um diabinho e tem um anjinho? Então, o Ricardinho tem um diabinho e tem o Beuzebú do outro lado. Hoje é terço aí. Olha, é caro e dente, cara. Hoje é terço, carnaval começa sexta. Coisa ruim. Só pra avisar. Hoje, teve em cima disso? Quero saber de você. O carnaval começou o mês. O que tem dessa porra de bloquinho em tudo quanto é lugar? É impressionante. É impressionante. Sábado domingo. É impressionante. É, agora vem semana mesmo. Um abraço aí, pessoal. Grande bloquinho, estamos juntos. Um abraço aí, bloquinho, hein? Não, um abraço aí, bloquinho. Verdadeiro ou falso? E mais, pra você, teve algum momento que do trio o Neymar não foi o cara mais cobrado? Foi o elétrico? Teve algum momento? Ou ele sempre, desde que se formou o trio, foi o mais cobrado? Ele sempre foi o mais cobrado e ele é o que a torcida menos ama. Ele é o mais problemático, né? O que deu mais problemas ali por conta dessa questão que a gente já levantou também, dele acabar sempre se lesionando em momentos difíceis ali, em momentos complicados, às vezes algumas suspensões também que ele cumpriu e que a galera levantou a possibilidade dele ter forçado. Enfim. E o Mbappé chega mais jovem, por menos grana. O Messi chega já sendo o Messi, aquele cara que mais venceu bolas de ouro. E não tem como o que falar, sabe? A personalidade mesmo do Neymar, ela inspira menos amor do que a personalidade dos outros. E essa questão do Mbappé querer ir pro Real Madrid e depois ter ficado, pra torcida foi um voto a mais de confiança, porque ele decidiu ficar no PSG podendo ir para o Real Madrid. Então, um ponto de questão que coloca pra gente foi um ponto, na verdade, que reforçou o Mbappé dentro do Paris. E como é que tinha esse rótulo aí, Ricardinho? Não tiro o rótulo, porque o projeto... Nem vencer na champa? Aí acho que vai dar uma bela aliviada, mas aí vai vir aquela conversa, né? E que é verdadeira. Porque o projeto foi feito em cima do Neymar. Projeto. A contratação do Neymar, o que o Paris Saint-Germain gastou, e não deu certo. Não deu certo. Você acha que de repente, em cima disso que você tá falando... Desculpa que eu roubei, Ricardinho, mas é que daí veio a pergunta. Esse jogo pode definir o projeto do Paris Saint-Germain? Esse jogo, assim, os dois confrontos, né? Mas assim, do tipo, se o Paris Saint-Germain for eliminado, Mbappé, Messi, Neymar, pra próxima temporada do tipo, ó... É o momento da gente pensar em outro projeto, com outras pessoas, com outros jogadores. Porque não deu, cara. Não deu. Não dá. Mais um ano. Não dá pra você contratar o Messi da vida e pensar a longo prazo. Mas aí o Mbappé tem contrato. Não, mas de repente... O Neymar tem contrato que foi renovado automaticamente até 2027, acho. O Messi é aquele que renova ou não, ele tem que sentar pra conversar, né? Assim, é, cara, se tiver mais um fracasso, é difícil segurar. Então, porque assim... É mais um fracasso, né? Não, fracasso. Por tudo que foi gasto. A pressão é muito grande em cima do Neymar por isso. O Neymar chega pra ser o dono do projeto. Os caras colocam até o nome dele na torre, lá, uma festa danada. E o Paris Saint-Germain não consegue errar, que é o grande objetivo, que é ganhar a Liga dos Campeões. O Paris pode ganhar mais 14 campeonatos francês, franceses ou francês, o Mauro que sabe aí qual que é o certo. 15 copas da França e não vai resolver. A cobrança toda ela é em cima da Liga dos Campeões. E como o Neymar chegou e a coisa não andou, o que que fez o homem do dinheiro? Foi buscar o Messi. Pagou uma bala pra continuar com o Mbappé. A pressão ainda é em cima do Neymar, mas ele não é o principal jogador mais o Paris Saint-Germain. E já há um bom tempo. O principal jogador, na bola e no salário, hoje, é o Kylian Mbappé. O Neymar do trio é o terceiro. Hoje é Mbappé, Messi e depois o Neymar. Mas atualmente os números do Neymar ainda são melhores. Com mais participação em gols, 33. O Kylian tem 31. Mas na hora que precisa, o Neymar não tem correspondido, não é de hoje. Ou ele tá machucado, ou ele tá suspenso. Quando uma pessoa está machucada, e no caso das lesões do machucado, porque, sei lá, se o cara tá machucado porque tá andando de esqui, paraglider, ou porque enfiou... Tem uma lesão muscular porque curtiu a noite, né? É, nenhuma delas é o caso. É, mas em outros também tava suspenso, né, Mauro? Não, mas poucos jogos decisivos ele estava suspenso. É, ele se machuca muito, né? É, e é machucado até o Vinícius Júnior, o advento do Vinícius Júnior, o jogador que mais apanha na Europa, tá dizendo no mundo. Tem bem por característica de jogo e tal. Mas, assim, algumas dessas questões vão além do Neymar. Claro. E tem uma outra questão pra encerrar dessa pressão? A gente esquece também que a gente esquece que o PSG chegou numa final de Champions com o Neymar e o Mbappé e ambos perderam boas chances de gol. Perderam de frente a frente com o Neuer. Mais que o Neymar. Exatamente. Mas, assim, ele perde mais gols que o Neymar, muito mais. Mesmo questão de função. Mas, assim, pra encerrar a cobrança, Neymar não fez uma Copa do Mundo boa. De novo, Mauro tem razão, se machucou, sai do controle dele, mas a Copa do Neymar não foi nada perto da que foi do Mbappé e do Messi, que levaram as suas seleções a uma decisão e o Neymar não conseguiu. Uma Copa, ok. É, eu diria boa, mas... Ele machucou, né, Mauro? Volta faz o gol ali contra a Croácia, maravilhoso, entendeu? Mas os outros dois... Um pegou e falou assim, vou levar a Argentina. Perdeu o primeiro jogo, agora deixa comigo. O outro, na final, o jogo tinha terminado. O jogo tinha... Porque eu cansei de ouvir, ah, o Brasil não soube segurar contra a Croácia, tomou gol. Cara, a Argentina, no mata-mata, em todos os jogos foi isso aí. Tomou gol no final e não segurava. Contra a Austrália, quase empata. O Dibu, o Dibu... E na final tava ganhando por 2x0 e deixou voltar a seleção francesa com o Kylian Mbappé, que joga pra cacete. É um hat-trick, sim. O gol de pênalti não vale, mas a gente... É quad-trick. O cara fez a gente com a sua de pênalti também. Ah, mas é de pênalti. Gente, é cada pênalti que você bate é pior. Ainda mais contra um grande goleiro pra catar a pênalti que o Dibu bateu. E ele bateu no mesmo canto. Você bate três e faz, cara. Na final de Copa do Mundo, ele encontra um ótimo goleiro nos pênaltis. É um monstro de pênalti. Foram quatro gols na final, mas só contou três, é isso? É, mas quero enaltecer. Nesse caso, vale muito. É isso.